Hahahaha Toca essa porra vai Aí vai tua mãe THC DM Kawabi Toma Maliciosa do jeito que o pai viaja Me seduzindo com essa cara de sapata Fica tranquila que o pé te banca iPhone 15 Dolezinho em Angra Tá curtindo a onda perdendo ta banda Cara vou mordendo ta barriga até você ficar Ela tá curtindo a onda vai de frente vai de costa Vou te seduzir tudo que eu faço ela gosta Vou dar tapinha na cara vou mordendo sua barriga E eu nem comecei e ela já tá molhadinha Ele é louco esse novinho louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho doido pra botar em mim Pede que passe que eu tô pra terra Pede que pula que eu tô pra terra Pede que pula que eu tô pra terra Pede que passe que eu tenho pra terra Pede que pula que eu tenho pra terra Pede que pula que eu tô 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 pra terra Maliciosa do jeito que o pai viaja Me seduzindo com essa cara de sapaga Fica tranquila que o pai te banca Iphone 15, rola esse enyanga Tá curtindo a onda, perdendo a barra na cara Vou mordendo da barriga, dando assim Ela tá curtindo a onda, vai de frente, vai de costa Vou te seduzir, tudo que eu faço ela gosta Vou dar capinha na cara, vou mordendo sua barriga Eu nem comecei, ela já tá molhadinha Ele é louque, se não vi, o louco pra botar em mim Ele é louque, se não vi, o doido pra botar em mim Pede que bate que eu tô batando, pede que porra que eu tô pulando Tá curtindo a capinha na cara, vou mordendo sua barriga Vem, vem, vem Eu nem comecei, eu nem comecei, ela já tá molhadinha Taco, taco, taco Vem, quer da batida? Dá uma maneirada nesse show aí Que o meu corpo quer dançar sozinho PH Produtora Que é a minha casa oxidatura Que o meu corpo quer dançar sozinho Cuidado Um pouco mais de exploración